Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Hoje o vídeo é diferente de todos que eu trago aqui, porque os vídeos que eu trago é de passo a passo, né? Mas hoje eu resolvi trazer para vocês um tour pelo meu ateliê, para vocês conhecerem o meu cantinho, aonde eu gravo os vídeos, aonde eu faço os meus artesanatos, enfim, aonde eu trabalho todos os dias, tá bom? Eu estava no cômodo menor, aí desocupou esse cômodo aqui maior na minha casa, então eu trouxe tudo para cá, fiz com todo amor, com todo carinho, quero mostrar todo ele para você. E para começar, esse aqui vai ser o novo cenário, tá? Aonde você vai começar a ver meus vídeos a partir de hoje, esse cenário aqui, que eu vou gravar os vídeos todos aqui de início e de final e depois o passo a passo, que eu também vou mostrar onde eu faço. A única coisa que ainda falta aqui é a iluminação. Vocês estão vendo que está um pouquinho escuro? Eu só estou com a iluminação da minha janela, da luz do dia, então não está muito bom, mas vai melhorar, tenho certeza, logo logo eu vou colocar todas as luzes aqui no meu ateliê. Então, isso que eu estou fazendo para você tirar sugestão, para você fazer aí no seu cantinho também, algum detalhe que eu fiz, alguma coisa que você achou interessante, pode servir de sugestão para você, tá bom? Então, vamos lá para o tour? Bom, vamos começar. Aqui é a entrada do meu ateliê. Está meio escuro por causa da janela que está aberta, mas dá para a gente ver direitinho, né? Aqui, deu uma clareada, ficou melhor? Aqui é a parede onde é o meu cenário, na verdade, que eu vou gravar os meus vídeos. Então, todos os meus vídeos vocês vão me ver nessa parede, aqui, tá bom? Aqui foi uma prateleira que eu fiz, tá vendo? Essa aqui é de tecido, umas tirinhas de tecido com fechinhos de chaveiro. Aqui eu vou colocar um acabamento ainda, vou colocar uns pompons, depois eu mostro para vocês. Essas tabuinhas aqui, eu peguei de uma caçamba, aqui do lixo perto de casa, tem uma marcenaria, tem uma caçamba, vive cheia de pedacinho de madeira, eu peguei todas lá, lixei, ficou uma graça. Agora eu vou pintar de branco ainda, estou pensando se eu vou pintar ou não. Aqui são os quadrinhos que eu fiz de papelão, as molduras foram feitas de papelão. Está vendo aqui tem mais um nicho, essa aqui não foi eu que fiz, eu comprei, mas foi eu que pintei. Aí tem mais uma prateleira lá em cima, está vendo? Aí aqui tem um nicho, aqui são minhas iniciais, Debbie Colombo, está vendo? Isso aqui também foi eu que fiz, essa bonequinha aqui, não é bonequinha que fala, é manequim, né? Uma boneca velha da Rafa, eu peguei e customizei ela. Aqui são os meus amores, aqui está faltando a Pietra, minha netinha, que ainda vou imprimir uma fotinho dela para colocar aqui. Aqui mais quadrinhos, está vendo? Todos feitos de papelão. Aqui mais um nicho, florzinha, está vendo? Mais uma prateleirinha aqui, está vendo? As madeirinhas, eu peguei lá da caçamba. Aqui fica o meu cantinho, que eu guardo as minhas tesouras, cola, aqui está vendo? O que fica na mão, né? O que eu uso assim no dia a dia, cola quente. Aqui é uma prateleirinha de ferramentas, onde eu ponho bagunça, pano para limpar a mesa, aqui fica as minhas réguas. aqui é a minha mesa de trabalho, onde eu gravo os meus vídeos, que eu mostro para vocês a minha mão. Então, é aqui que eu gravo todos os meus vídeos. Aqui é uma gambiarra, que eu mesma fiz. Isso aqui é feito de cano, está vendo? Cano também foi eu quem fiz, pintei, mal pintadinho, mas pintei, está vendo? Eu coloco o meu celular aqui e ele fica assim, vou mostrar, vou virar para vocês. Ele fica assim, está vendo? Aonde eu gravo os meus vídeos, que eu ponho no canal para vocês, com muito amor, muito carinho. Agora aqui é onde eu passo as minhas peças, que eu preciso passar. Essa tabinha aqui foi eu que forrei ela. Tem esse armário aqui, que eu também reformei. Reformei não, coloquei contact, está vendo? Aqui também foi eu que coloquei contact. Aqui é gavetas de bagunça. Tem muitos materiais, está vendo? Muita bagunça. Nem vou mostrar detalhes, está vendo? Muitos materiais. Aqui são moldes. De tudo que eu faço, eu guardo os meus moldes. Faço moldes praticamente para tudo, ó. Então, essa gaveta é só de moldes. Aqui tem mais prateleira meu ferrinho, que eu adoro. Ele é velhinho, mas ele funciona muito bem. Mais prateleirinha, está vendo? Que eu mesma fiz. As madeirinhas que eu peguei da caçamba. Tudo reciclável. Aqui é um outro armário bem grande, onde eu ponho todas as minhas coisinhas, está vendo? Que coisas que eu uso. Então, eu guardo tudo aqui. Aqui tem essas caixinhas cheias de fitas, bagunças. Aqui tem mais uma caixa, minhas réguas, meu radinho. Aqui são materiais de escritório, algumas fitas. E aqui é onde eu coloco os meus tecidos, está vendo? Eu separo eles por cores, todos dobradinhos, está vendo? Está meio bagunçadinho, mas, de vez em quando eu dou uma ajeitada. Ele está mais ou menos ajeitadinho. Então, essas garrafinhas aqui eu reciclei, eu vou fazer um trabalhinho com elas. Logo, logo eu vou colocar no canal. Aqui são algumas peças que eu já coloquei no canal. O bloquinho de bolsa, caderno de receitas. Esse aqui, acho que já foi para o ar, não sei, que é o absorvente. E o de imã de geladeira. Esses já estão no canal, tá, minhas amigas? Aqui é outra pateleira, onde eu coloco os meus papéis estampados. Retalhos de feltro. Aqui é uma mala da Pietra que eu preciso fazer. Na verdade, que a minha filha me cobra muito. Está já toda cortadinha, porém, preciso costurar ela. Aqui são os meus feltros, que eu faço tudo rolinho. Está vendo? Eu coloco o elástico para organizar. Os que são muito grandes, eu dobro, está vendo? Aqui são retalhos de EVA. Pedaços, está vendo? Tudo pedaços. Que não dá para enrolar. E os que estão grandes, eu enrolo também, com o elástico. Que fica bem organizadinho. Então, aqui são os meus EVAs. E aqui é caixas de bagunça. Certo? Aqui é um cantinho, aonde eu gravo os meus vídeos, assim, de peças prontas. Tiro foto. Não sei se vocês já repararam que tem alguns vídeos com as peças prontas. Então, é aqui nesse cantinho que eu deixo já pronto. Para mim, fazer os vídeos e tirar as fotos. Esse painel aqui, pode ver, é um painel. Vou dar uma distância. É um painel. Está vendo? Não é uma parede. Eu que fiz de isopor. Vou ver se eu tiro essa. Essa daqui está meio solta. Eu coloco fita crepe. Está vendo? É uma divisória. Uma madeira. Onde eu encapei com um contate branco. E fiz, ó. Não sei se dá para você ver. De isopor. Tijolinhos de isopor. Está vendo? E criei esse cenário. Está vendo? Para mim tirar as minhas fotos. Bem legal, né? E é aqui que eu faço. É uma mesinha, ó. Improvisada. Aí eu coloquei esse tecido de pelúcia. Está vendo? Esse tecido de pelúcia aqui, ó. Para dar um charme. Ficou bem legal, né? Muito bem. E aqui é o meu cantinho. O meu escritório. Vamos dizer assim. Onde eu edito os meus vídeos. Onde eu divulgo o meu canal. Onde eu faço todas as minhas coisas. Está vendo? Aqui são as minhas contas para pagar. Que eu não posso esquecer. Aqui é a minha televisão. Onde eu assisto meus programas. Minhas novelas. Então, esse é o meu cantinho. Onde eu trabalho. Né? Aqui é a minha lindeza. Minha belezura. Que é a minha máquina Jack. Ela é muito linda. Eu adoro ela. E ela fala, minha amiga. Isso mesmo. Eu vou ligar ela aqui. Só me dá uma... Eu vou dar uma pausa. Porque eu vou ligar ela na tomada. Só um minuto. Muito bem. Liguei ela na tomada. Porque eu deixo desligada. Eu só ligo ela na tomada. Quando eu vou usar. E ela fala. Vou ligar. Olá. Bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Está vendo? Ela é muito chique. Aí você põe os... Arremate inicial. Arremate inicial duplo. Desligado. Arremate final... Arremate final duplo. Desligado. Costura livre. Após o corte. Levanta o calcador. Desligado. Está vendo? Ela fala comigo. Ela é muito linda. Adoro ela. E quando você chega perto. Ela levanta o calcador sozinha. Está vendo? E ela corta a linha. Sozinha. Ela arremata sozinha. Está vendo? Quando você encosta aqui o tecido. Ela já levanta o calcador. Ela é muito chique. Muito linda. Então. Aqui é a minha janela. Onde eu moro. Aqui é onde eu dou uma descansada. Meus vizinhos. Está vendo? Onde eu descanso um pouquinho. Venho aqui na janela. Olhar a rua. Então. Essa é a visão que eu tenho. Aqui é o meu quintal. Está vendo? Aqui embaixo. Tem a bicicleta da Rafa. Nossos banquinhos. Para sentar. Aqui. A entrada. Tem umas roupinhas que eu estendi. Aproveitando o sol. Que anda chovendo aqui. Por esses tempos. E aqui. É. Um pé de jabuticaba. Que o meu marido plantou. Que ele ama jabuticaba. E dá bastante. Viu? Incrível que pareça. Dá bastante jabuticaba. Eu gosto de amora. Eu tenho um pezinho de amora aqui. Vou tentar fazer um zoom. Aqui. Esse aqui. É um pé de amora. Incrível que pareça. Dá muita amora. Eu adoro. E aqui. É a minha visão. Da minha janela. Do meu ateliê. Está vendo? Então. Aqui. E esse é o meu ateliê. É um tourzinho bem básico. Para vocês conhecerem. Onde eu trabalho. Aqui é o meu. Meu cenário. Onde vocês me vê. A partir de agora. Né? Porque eu rodei. Eu estava em outro cômodo. Aqui da minha casa. Só que ele era menor. Aí eu resolvi vir para cá. Que é bem maior. Vamos dar uma visão geral. Aqui para vocês. Está vendo como ele é grande? Bem grande. Né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E isso ajuda bastante. A vocês terem uma ideia. De vocês fazerem o seu cantinho. Tirar algumas sugestões. Né? E é isso. E eu vou te esperar. No próximo vídeo. Tchau. Então minha amiga. O que você achou do meu ateliê? Gostou? Se você gostou. Deixa um like aqui para mim. Eu vou ficar muito feliz em saber. Vou aceitar também dicas. Sugestões. De repente eu esqueci alguma coisa. Você pode dar a sua opinião. Vai ser muito bem aceita. E depois. Se eu fizer alguma mudança. Eu volto aqui. Trago novamente. Um tour pelo meu ateliê. Tá bom? Espero que isso tenha dado alguma ideia aí para você. No seu cantinho. Alguma sugestão. Algum detalhe. Vocês viram as prateleiras que eu reciclei. De repente você pode pegar essa ideia para o seu ateliê. Enfim. A dica está aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou esperar você no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau. Tchau.